E está entrando no ar o programa Evangelizartes, um programa totalmente voltado para evangelizadores e interessados na educação moral da família. Produção e apresentação de Marcelo Gonzalez, Cátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho. É isso aí meus amigos, estamos de volta com o programa Evangelizartes aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Estamos em ZYJ 462 1400 amplitude modulada, fazendo com muito carinho, como eu sempre digo, esse programa, mais uma edição, agora o primeiro programa de fevereiro de 2020 do Evangelizartes. Eu sou Marcelo Gonzalez. E eu sou Cátia Regina Gonzalez. E eu sou Marcelo Gonzalez Filho. Então, nesse, nesse programa, nós estamos falando ainda sobre planejamento. Nós começamos dando algumas dicas que é preciso reunir com a equipe, avaliar o ano anterior, falamos de, da necessidade de se fazer um bom planejamento, né, da escolha do tema, né, o que ensinar, por que vamos ensinar e como vamos ensinar. Dando continuidade ao planejamento, hoje nós vamos, é, explicar como montar uma aula, né, as, partindo da escolha do tema, do objetivo, nós estamos, estaremos dando algumas dicas. E a gente decidiu, pra poder explicar de uma maneira bem didática, a Cátia, ela tem uma, uma forma bem clara de poder explicar o passo a passo da montagem de um plano de aula, a gente escolheu assim, a gente vai fazer como exemplo que, no mês de março, a Casa Espírita, o Departamento de Evangelização da Família, da Casa Espírita, vai se utilizar do tema, para o mês todinho, o tema Conduta Espírita, que tem como objetivo geral, conscientizar os evangelizandos sobre as normas de bem viver, colocando em prática o amor ao próximo e a caridade. A gente escolheu esse tema, por que, até tem o livro lá do, do Valdo Vieira, o Conduta Espírita, que, se a gente for abrindo os capítulos, ele explica de uma maneira muito clara, qual a nossa conduta, enquanto pai, enquanto filhos, enquanto atuantes no movimento espírita, então é um tema muito recorrente, porque a gente precisa ter uma boa conduta espírita sempre, né Marcelinho? Isso mesmo, e esse seria o tema geral do nosso mês, e aí ele se subdivide, para cada aula, em temas específicos. Isso, gente, isso aqui é uma ideia, uma suposição. Então, nós gostamos, lá na Sociedade Espiritana Viana, ter um tema para cada mês, e dentro desse tema geral, nós subdividimos de acordo com as aulas dentro do mês. A nossa evangelização acontece aos domingos. Então, dentro de Conduta Espírita, é desmembrar isso para cada domingo. Então, a suposição foi em março, porque praticamente as evangelizações vão começar com seus temas em março, porque tem essa, esse recesso no mês de janeiro, fevereiro é um mês de retorno, nós gostamos de olhar o evangelizando que está chegando, né, fazer aquela sondagem. Então, nós escolhemos, como o Marcelo falou, Conduta Espírita, o objetivo geral desse mês, né, de se trabalhar, ele também já falou, e aí partindo desse, desse tema geral, nós podemos trabalhar, e aí isso é discutido na reunião, é, vários outros sub-temas que vão originar os dias de aula. E aproveitando, eu gostaria de agradecer, a gente já começou a receber alguns e-mails sobre sugestões de temas, mas a gente ainda está na, na, na questão dos programas iniciais de 2020, pra poder, né, a gente efetivamente começar a usar a participação do ouvinte, eu vou usar, claro, a inteligência de Marcelinho, a memória de Marcelinho, pra passar o e-mail do programa Evangelizarte pros nossos ouvintes, agradecendo demais o carinho e essa receptividade desse ano que a gente já tá tendo esse feedback tão positivo. E aí vocês sabem que vocês podem passar pra gente, tudo que for interessante, questões que vocês tenham, sugestões de temas, é, mostrar também os exemplos de coisas que vocês fazem na Casa Espírita, no setor de evangelização de vocês, não é? Então vamos lá, Cátia. Então, alguns temas que podemos trabalhar partindo da conduta espírita, podemos trabalhar conduta espírita na família, conduta espírita com os amigos, conduta espírita no ambiente de trabalho, na sociedade, podemos falar de amor ao próximo, amizade, alegria, bondade, respeito ao semelhante, respeito à natureza, colaboração e, pegando um desses sub-temas, nós escolhemos bondade, né? Que está lá dentro daqueles, daquelas dicas que nós demos nos programas anteriores, o que ensinar. Então, dentro de conduta espírita, o que ensinar foi escolhido bondade. Qual o objetivo de eu trabalhar bondade com a minha turma? Né? Então podemos, dentre vários objetivos, nós escolhemos reconhecer ações que beneficiem o próximo, transformando o mundo em que vivemos. Já que estamos iniciando um ano e todos os nossos desejos nessa virada de ano sempre é paz, harmonia, mais amor, mais bondade, que estamos precisando de um mundo mais harmônico, mais, um mundo mais tranquilo, né, gente? Em paz. Então, esse, dentre tantos objetivos, esse é o objetivo dessa aula e, então, é o porquê ensinar bondade. E aí nós vamos partir para um outro passo, que é como, né? Como ensinar, que é metodologia, como que eu vou ensinar bondade para minha turminha lá de três a cinco anos, para o meu jovem, para o meu grupo de pais. Aí eu preciso conhecer esse grupo para saber o que funciona bem com esse grupo. Determinados grupos gostam de escrever, gostam de produzir cartazes, determinados grupos já vão gostar de dramatizar, de fazer uma esquete. Outros grupos vão gostar de trabalhos manuais, trabalhos artísticos, plásticos, desenho, pintura, colagem. Então, primeiramente, eu preciso conhecer o meu grupo e levá-los a uma reflexão. O que é bondade? O que é ser bom? E aí eu já estou observando as respostas, as participações, aquele que gosta mais de falar, aquele que é mais tímido, tudo isso, gente, são elementos para compor as aulas seguintes. Cada aula, ela me dá ferramentas, ela me dá elementos para compor as aulas seguintes. É muito importante, né, Cátia, a gente, enquanto evangelizador, a gente observar bastante essas características meio que individuais, características total, meio não, totalmente individuais de cada um, cada um tem aquele seu jeitinho e hoje em dia com o advento de cada dia mais a utilização da internet, os jovens, as crianças estão mais introvertidas, estão mais fechadas, então é importante essa dica aí que você está dando, da gente poder estar analisando, olhando, não é entrar achando que conhece ou evangelizando e ponto final. Se a gente prestar bastante atenção, a gente pode perceber até de um ano para o outro uma determinada mudança, ou porque sofreu um bullying na escola, qualquer outra questão que tenha mudado um pouquinho essa personalidade, né? Isso mesmo, de um ano para o outro as crianças vão amadurecendo, né? A gente não pode ter sempre o mesmo olhar, achar que a criança é aquilo ali, pronto, acabou. Ela está sempre em transformação, em modificação, está sempre progredindo, né? Que esse é o objetivo. Não é à toa que a gente tenha a transição dos ciclos da evangelização. Isso mesmo, a gente vai além das idades, tem que observar essa maturidade, se tem maturidade para ir. E o evangelizador precisa conhecer os seus evangelizandos para que ele possa entender que metodologia aplicar, que ações ele pode desenvolver naquela turma. Existem turmas que adoram trabalhos artísticos, existem turmas que adoram fazer maquetes, por exemplo, adoram aquela construção, pegar caixinha de creme dental, pegar potinho, caixinha de suco, recortar, pintar e construir. Já existem turmas que não gostam disso, existem turmas que gostam da música, que gostam da poesia. Então, o evangelizador, ele tem que conhecer o seu evangelizando, tem que estar em sintonia com a sua equipe de trabalho, porque cada evangelizador, como nós já falamos anteriormente, ele tem um dom, ele tem um potencial, ele tem uma habilidade e trocar essas experiências uns com os outros e saber o que aplicar na sua turma. Então, nós podemos trazer reportagens, nós podemos trabalhar com as parábolas, né? Um exemplo para esse tema, a parábola do bom samaritano, que não questionou a ajuda, não escolheu quem ajudar, ele simplesmente foi lá e ajudou porque aquilo era o bem, aquilo era uma conduta. Devo que interromper, não tem como a gente falar de parábola sem eu lembrar e mandar um abraço para o meu amigo Mário Borges, que até nós fizemos no ano passado, em 2019, um programa todo, um evangelizarte voltado para o ensino, né? A evangelização através das parábolas e o CD desse cara, assim, é maravilhoso. Um beijo, Mário Borges e aqueles que já se utilizam dessas canções, pode mandar para o e-mail da gente também, para a gente poder repassar para ele. Então, Marcelo, você lembrou muito bem, nós podemos utilizar essas canções e trabalhar a música, em forma realmente de música, em forma de poesia, podemos encenar a música, então existem mil maneiras de trabalhar, não existe uma fórmula para cada, né, certa, eu chegar aqui e falar, olha, peguem a aula e façam isso, isso e isso. Até mesmo essas aulas que são disponibilizadas na internet, elas são interessantes sim, para nós termos um norte, para termos uma ideia de, de, do que fazer e conhecendo a turma, adaptar aquela aula, né? Eu não sou contra que o evangelizador vá lá e pegue uma aula e faça aquela aula, eu só acho que ele precisa observar a aula, saber se aquela aula, ela combina com a turma que ele trabalha e fazer os ajustes, as adaptações para aquele grupo. Não adianta pegar uma aula já pronta se você não conseguiu compreender verdadeiramente o que a aula quer dizer, se você não conseguiu trazer ela para você, porque antes de você passar, você tem que assimilar o conteúdo. Isso aí, Marcelinho, é perfeito. Então, o evangelizador, ele precisa desse conhecimento de, da faixa etária que ele está trabalhando, se aquela atividade, ela, se aquela turma tem maturidade para compreender aquela informação daquela maneira, então ele precisa perceber o interesse, além dessa maturidade, o interesse da turma, porque a turma tem um grau de maturidade, ok, mas dentro desse grau de maturidade, ela não, a grande maioria não se afiniza com aquele tipo de tarefa, então ele tem que perceber isso, e aí eu digo que é onde a Lúcia Moisés falou, né, é o carinho, a compreensão, o amor, o acolhimento, é a humanização na evangelização, é você ter um olhar diferenciado para cada um, você compreender que estamos numa turma, com uma faixa etária, com uma demanda, mas cada um é um indivíduo trazendo seu anseio e suas necessidades, e nós precisamos combinar tudo isso numa aula só. Eu acho que o maior desafio do evangelizador é a gente se lembrar que nós estamos num ambiente fraterno, envolvidos pela, por toda uma equipe espiritual que é responsável pelo trabalho da evangelização para a toda a família, e que a gente não está num ambiente competitivo de trabalho, a gente está num ambiente competitivo da escola, porque tudo é muita competição hoje em dia, que a gente está ali num trabalho voluntário e fraternal, e sim, nos acalmarmos, fazermos uma prece, nos prepararmos de véspera, para que a gente possa, com muita calma, chegar na aula da evangelização, na apresentação do conteúdo, do tema, voltando o olhar para o evangelizando, porque, sem pressa na realidade, porque a gente vive hoje em dia com muita correria, a gente vive com muitas atribulações, os trabalhos, eles nos exigem muito, para que a gente ganhe o pão para colocar dentro de casa, então, às vezes, é muito importante a gente voltar esse olhar para o pensamento de o que será que efetivamente, com aquele olhar, às vezes até mais caladinho, daquele evangelizando, ele precisa se abastecer de informações, e somos nós, os instrumentos utilizados pela espiritualidade, para poder passar essas informações, né, Cátia? Isso mesmo, Marcelo, nós evangelizadores, nós temos que ter esse olhar, o nosso compromisso de evangelizar, é um compromisso que, como o Marcelinho falou, você precisa internalizar aquilo que você vai ensinar, o primeiro a ser evangelizado somos nós, nós somos os primeiros a sermos evangelizados, e depois que entendemos, né, aquilo que internalizamos, aí sim nós vamos transmitir, sabendo que nós somos apenas coadjuvantes dessa evangelização, o grande evangelizador é o Mestre Jesus, nós somos tarefeiros do Mestre Jesus, e isso eu venho colocando aqui, que é uma busca, às vezes está à frente de uma evangelização, como evangelizador, ou como diretor de evangelização, não é ser o dono, não é o status, não é um cargo, é você estar ali para coordenar, para trabalhar, para organizar, e é um trabalho que tem que ser um trabalho em equipe, se você não tem essa reunião de planejamento, fica complicado, porque cada um vai trabalhar um tema, cada um vai trabalhar de um jeito, e podendo se ajudar, podendo melhorar cada vez mais a evangelização, porque quando nos reunimos, sabemos das competências e habilidades de cada um, isso pode ser compartilhado, isso pode ser trocado, quando trabalhamos sozinho, ficamos fechados no mundo, às vezes podendo utilizar de uma técnica que um outro evangelizador tem, e que não é passado porque não se reúne, então é importante essa reunião de planejamento, esse convívio, é importante esse compartilhamento, é importante se criar essa harmonia, se trabalhar em harmonia, deixando o orgulho e a vaidade de lado, trabalhando em prol de um objetivo único, que é a evangelização, que é o bem-estar do evangelizando. E é incrível que quando a gente efetivamente se prepara, quando a gente se organiza, quando a gente se ambientaliza, a atmosfera, a psicosfera da casa espírita, do trabalho de evangelização, coordenado pela equipe, que é coordenada por Jesus, como assim todas as tarefas para o bem, como é incrível que tudo conspira a favor, quando a gente às vezes, até na correria mesmo, que pode chegar atrasado e etc. A gente faz uma prece, a gente consegue se concentrar adequadamente e exercer uma boa tarefa na evangelização. Então, gente, o que eu trago aqui, o que nós do Evangelizarte trazemos, são algumas dicas, não somos donos da verdade, mas são algumas dicas de algumas práticas que realizamos na casa espírita ao longo desses anos e que algumas dão muito certo, outras nem tanto, outras dão errado e a gente tem que saber conduzir e tentar fazer o nosso melhor. E o nosso melhor nós só conseguimos através da nossa participação em grupos de estudo, através da nossa participação em reuniões públicas, em seminários, pesquisando e estudando, porque assim nós temos elementos, nós temos materiais para poder compor uma aula. Então, como nós falamos aqui, essa é a maneira como trabalhamos na nossa casa espírita. Nós nos reunimos, escolhemos o tema do mês, o objetivo do mês e subdividimos para as aulas da semana, também com tema, com objetivo. E aí, cada evangelizador, em posse desse tema geral e desse subtema, de acordo com o conhecimento que tem da sua turma, dos seus evangelizandos, da maturidade, do que cada um gosta e de suas habilidades, ele vai montar a sua aula. Então, ele tem a liberdade de montar a sua aula. Nós temos evangelizadores que trabalham muito com a questão das artes plásticas, como já citamos aqui. Evangelizadores que trabalham muito com dinâmicas, outros que trabalham muito com construções de materiais, cartazes, joguinhos, outros com elementos lúdicos, outros com textos de debate, com vídeos. Então, assim, cada evangelizador conhece o seu público, sabe do que cada um necessita e de como cada um recebe melhor. E não existe certo ou errado. Passando a mensagem, qualquer técnica é bem-vinda. E como evangelizador, também, cada turma recebe de um jeito. Às vezes, a turma, ela pode não estar no momento de fazer um trabalho com artes plásticas, por exemplo. Mas ela vai gostar muito de fazer uma maquetezinha, de trabalhar com desenhos. Então, tem que conciliar as duas coisas. Tanto a vocação do próprio evangelizador, quanto do que a turma espera. Isso mesmo, Marcelinho. Você colocou bem certinho. Então, nós precisamos ter esse conhecimento. E é o que eu venho frisando sempre ao longo de todos os programas. O trabalho em equipe, a união da equipe é essencial, é fundamental. Essa união, essa cooperação, essa colaboração, as reuniões de planejamento. E ter em mente isso, gente, não é difícil. É o que eu vou ensinar. E esse o que eu vou ensinar, ela tem que partir daquela avaliação do grupo que se fez. Qual a necessidade do meu grupo? Tenho crianças falando da família, da ausência da família, da falta de participação da família no seu dia a dia. Vamos trabalhar isso. da automutilação, da depressão. Vamos trabalhar esse tema. Da falta de esperança em dias melhores. Vamos trabalhar. Então, tudo vai depender dessa pesquisa que eu faço, dessa avaliação. E nós precisamos estar em constante avaliação. Então, o que ensinar, ele parte dessa minha avaliação. Depois, o objetivo. Por que que eu vou ensinar esse tema? E como eu vou ensinar? E aí, são essas dicas. Reportagens, dramatizações, dinâmicas, atividades no geral, criação de murais e avaliação. É importante avaliarmos como nós nos saímos naquela aula. Levamos os materiais certo? Como que as crianças, ao longo da construção do trabalho, eles se relacionaram entre si, se relacionaram com o trabalho? Como foi? Essa é a avaliação. E eu até sugiro que lá no seu caderninho, você coloque no final, fulano estava disperso, ciclano participou muito, fulano tem, não gosta de usar tintas. Então, tudo isso serve de elemento para as aulas seguintes. E percebam que, na verdade, é muito simples. São três perguntas que você tem que responder. Que é o quê, porquê e como. E, basicamente, respondendo essas três perguntas, a gente já consegue montar nossa aula. E aí, ao final, a gente consegue fazer uma avaliação, né, de se nós conseguimos, enquanto evangelizadores, passar as informações para que os evangelizandos, eles possam sair dessa determinado dia de aula da evangelização com esse conteúdo bem passadinho. Isso mesmo. Isso é muito importante ter essa avaliação, esse feedback. Até em pequenas perguntas que você lança no ar, na aula seguinte, eu sempre gosto de, na aula seguinte, fazer um... E como foi a semana? E aí, qual foi a boa ação? O que vocês fizeram de bem? Qual foi a ação de bondade? Sempre gosto disso. Maravilha. É muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei esse tema de hoje. Eu espero que vocês que trabalham com evangelização tenham gostado. Se não gostaram, pode mandar e-mail também. Qual o nosso e-mail, Marcelinho? Evangelizartes, arroba rádio rio de janeiro.am.br. Maravilha. E com todo o carinho que a gente preparou, a gente vai preparar, vai saber ouvir os elogios, vai saber ouvir as críticas, vai saber ouvir os pedidos de sugestão e semana que vem a gente vai voltar bem feliz com mais um programa Evangelizartes. Eu sou Marcelo Gonzalez. Eu sou Kátia Regina Gonzalez. E eu sou Marcelo Gonzalez Filho. E a gente manda um abraço a todos e semana que vem a gente volta. Você acabou de ouvir o programa Evangelizartes. Produção e apresentação de Marcelo Gonzalez, Kátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho.